O prazer na palavra nos preserva. Podcast com o pastor Darcy Pereira. Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Salmo 119, versículo 92. Uma vida apoiada nos ensinos da palavra de Deus tem verdadeira significação. Qual o sentido, qual a razão de ser de uma vida que não se apoia nos ensinos da palavra do Senhor? O mundo está cheio de vozes que nos confundem, que nos desorientam, que nos desestabilizam, que enchem o nosso coração de dúvidas. Basta ouvirmos e crermos na palavra do Senhor, para que sejamos firmados e confirmados em fé e em esperança. Segundo o salmista, se não fosse a lei de Deus ser o seu prazer, já há muito ele teria perecido na sua angústia. E quem pode suportar a angústia, se não aquele que tem prazer na palavra do Senhor? Consideremos que prazer e angústia são totalmente antagônicos. Quando se tem prazer em alguma coisa, tem-se desejo ardente, paga-se o preço necessário para apropriar-se e ser apropriado do desejado. Aquele que deseja e busca a palavra para fortalecer-se na fé, está preparado para enfrentar os reveses da vida. Em vindo a angústia, encontra um refúgio certo para aliviar as suas dores e horrores. O salmista Davi passou por uma experiência que quase o levou à morte. Esta está registrada no livro do Salmo 116, versículos 3 e 4. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma. No versículo 8 está a resposta de quem tem prazer na palavra. Pois livrar-se da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Tenha você também prazer na palavra do Senhor. O resultado virá. Creia. Do pastor Crisquer Bem, Darcy Pereira, Congregação Esperança e Igreja Presbiteriana do Jardim de Sinha Campinas, São Paulo. Descrição e Igreja Presbiteriana do Jardim de Sinha Campinas. Do pastor Crisquer Bem, Darcy Porto Coutinho, São Paulo, 21. do pastor Crisquer, 30. O pastor Crisquer ... O pastor Prisquer practice. Do pastor Crisquer, 30. E do pastor types, 10. Não souärke askos de inquis harnesses do outro alí ghost deliveries. Legenda Adriana Zanotto